No próximo domingo agora acontece a primeira pedalada do Dia Internacional do Dia da Mulher. E claro, um convite especial, você não só pode, como deve participar. Cleo, é a primeira pedalada e a expectativa é de reunir quanto mais pessoas, melhor. Exatamente, é a nossa primeira pedalada. Como a gente já tem feito em outros passeios ciclísticos, tem assim, as pessoas participam muito. Por quê? É uma atividade física, num domingo de manhã, que pedala os pais com seus filhos, com os amigos, né? Então é uma atividade bem gostosa. E daí nessa primeira pedalada, então, nós queremos convidar a comunidade a participar. Vai ser um projeto do Conselho da Mulher Executiva, da CICAM, e com o Rotary Raio de Luz e a Associação das Soras de Rotarianas. E o Grupo Soul Bike, que nós, né, estamos implantando essa ideia na cidade para as pessoas pedalarem. Então ele vai funcionar da seguinte forma. Uma inscrição, né, se ele quer participar do sorteio, dos brindes, que nós teremos muitos brindes, o comércio de Campo Morão foi muito generoso, então tem muita premiação para as pessoas e duas bicicletas. Para ele participar desse sorteio, ela tem que doar um quilo de alimento ou um litro de leite, que daí serão, esses alimentos serão revertidos a entidades daqui de Campo Morão. Então ele doa um quilo de alimento, ele vai adquirir um cupom, né, e daí no término do pedal, daí serão feitos os sorteios. O passeio, ele vai começar no domingo de manhã, a concentração a partir das oito horas da manhã no supermercado Carreira e o término no supermercado Paraná Família, na saída para Maringá. E... Tem que fazer uma inscrição, alguma coisa, Cleo? Tem que fazer essa inscrição, que será um quilo de alimento. Vem aqui no caso, pode vir aqui na PC fazer, não tem problema. Isso, tem vários pontos de inscrição, que são, que é no supermercado Carreira, nas três lojas do supermercado Paraná, na Fiorella e aqui na PC Adventure e na Estudantil também. Então a pessoa vai lá, dá um quilo de alimento, adquire seu cupom e já vai estar, né, propenso a ganhar um presente lá do Comércio Camorão. Isso não só para as mulheres, né, qualquer pessoa pode participar, crianças também. De forma alguma, a bicicleta, ela não convida só, especificamente, a mulher, mas nós convidamos a cidade, a comunidade, cidades vizinhas que queiram vir participar também. E daí nós teremos uma situação bem bacana, pessoas que... Ah, eu quero participar do passeio, mas não tenho bicicleta. Vai caminhando, vai de cango, vai de skate, vai de roller. Pessoas que têm a dificuldade para participar, não tem problema. Nós teremos o ônibus que a aviação moroense gentilmente cedeu para nós esse ônibus, aquele ônibus aberto, as pessoas vão sentadinhas lá em cima do ônibus, vai curtindo a cidade, né, e assim está todo mundo convidado. Então a partir de que horas, domingo agora, a partir de que horas começa a concentração? A concentração, oito horas em frente ao supermercado Carreira, né, e daí nove horas em ponto o nosso passeio vai sair. E nós, assim, estaremos bem amparados em questão de segurança, polícia militar, corpo de bombeiros. A Sanepar vai ter alguns pontos de hidratação, né, no percurso, você não precisa se preocupar, né, com água, que a Sanepar também está sendo nosso parceiro nesse projeto. Vale a pena participar. Mas, com certeza, uma atividade física, esperamos, assim, que seja um dia bem solarado, bem gostoso, bem agradável para todo mundo fazer uma atividade física e comemorar o Dia Internacional da Mulher.